Olá. É um enorme prazer recebê-lo aqui no canal Receitas do Paraíso. Seja bem vindo. Hoje trago-lhe uma receita para um lanche delicioso, até para as crianças poderem fazer e degustar. Bolachinhas de chocolate recheadas. Vamos então ver o que é necessário para poder fazer estas bolachinhas. Para a massa, 200 gramas de farinha sem fermento, 75 gramas de manteiga derretida, 75 mililitros de mel, 1 colher de fermento em pó, 50 gramas de açúcar amarelo, 50 gramas de chocolate em pó e um ovo. Para o recheio, um iogurte magro natural e uma banana bem madura. Vou começar por pôr o iogurte a escorrer. Vou passar assim uma faca, em volta, para ver se ele sai direitinho. E vou colocá-lo a escorrer num passador. Agora vou colocá-lo no frigorífico. Vou colocar nesta taça, os ingredientes secos. A farinha, o açúcar, o fermento e o chocolate. Vou misturar bem. Vou abrir uma cavidade, vou colocar a manteiga, o mel e o ovo. Vou bater um pouco, antes de adicionar. E agora é só mexer. Já está bem mexida. Agora é só fazer as bolinhas. Mas antes de fazer, vou ligar o forno a 180 graus. Vou então ligar o forno a 180 graus. Entretanto forrei este tabuleiro com papel vegetal e coloquei por baixo uns bocadinhos de manteiga, como se vêem aqui no vídeo, para o papel ficar fixo e não sair do sítio. Agora para ser mais fácil, coloque assim um bocadinho de óleo na palma da mão. E com a ajuda de uma colher, tira porções de massa e envolve. Já está, bem enroladinha. E estas bolinhas têm mais ou menos 25 gramas. Convém que fiquem mais ou menos iguais, pois é para rechear e depois colocar a outra por cima. Agora vou fazer o mesmo processo à restante massa. Deu para 20 bolachinhas. Agora vou molhar esta espátula com óleo. E vou pressionar um bocadinho, para baixar mais as bolinhas. Agora vou levar ao forno, mais ou menos uns 15 minutos. Vou para a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto E aqui estão as nossas bolachinhas. Estiveram 15 minutos no forno. Vou retirá-las já para um prato, para arrefecerem mais rápido, para depois poder então recheá-las. Agora vou deixar arrefecer completamente, para depois poder terminá-las. Fui buscar o iogurte do frigorífico. Olhem só o líquido que deixou. Vou descascar a banana. E vou esmagar com um garfo. Agora o iogurte. E vou misturar muito bem. E já está pronto. Agora viro a bolacha ao contrário. Coloco uma colher no centro. E aperto ligeiramente. E vamos suar. Coloca um qu proszę no fogo. deu certinho, com as bolachas. Digam lá, nos dá uma maravilha? Subscreva o nosso canal e clique no sininho, assim é o primeiro a saber a próxima receita. Muitas felicidades, saúde e até ao próximo vídeo, se Deus quiser.